Chamadinha nossa, por ostentação também é nossa Sexta-feira começou e eu tô cheio de pressão Tô com cinco rapariga pra quicar no paredão Som do grave tá batendo, as meninas tão doidinhas Cachaça rola, solta aqui na minha fazendinha Tem cachaça aqui, tem quenga, só não rola, aloló Paredão é estilizado e não entra de menor Putaria rola, solta até o dia amanhecer Já tem quenga e já tem puta, só tá faltando você Chegou, chegou, chegou no cabaré A cachaça tá no copo e tá cheinho de mulher Brocou, brocou, brocou pra bagaçar O piseira aqui é mata e vem comigo ostentar Chegou, chegou, chegou no cabaré A cachaça tá no copo e tá cheinho de mulher Brocou, brocou, brocou pra bagaçar O piseira aqui é mata e vem comigo ostentar Chega pra cá meu parceiro, uniu o talento Tô chegando, Paulinho Pressão Esse é pura sentação, hein Sexta-feira começou e eu tô cheio de pressão Tô com cinco rapariga pra quicar no paredão E as meninas tão doidinha Cachaça rola, solta aqui na minha fazendinha Já tem quenga, já tem quenga Alô, alô Estilizado E não entra de menor Rola, solta até o dia amanhecer Já tem quenga e já tem puta, só tá faltando você Chegou, chegou, chegou no cabaré A cachaça tá no copo e tá cheinho de mulher Botou, botou, botou pra bagaçar O piseira aqui é mata e vem comigo ostentar Chegou, chegou, chegou no cabaré A cachaça tá no copo e tá cheinho de mulher Botou, botou, botou pra bagaçar O piseira aqui é mata e vem comigo ostentar Obrigado meu parceiro, Nilton Alex Obrigado, Paulinho, pressão dos paredões Chama na pressa E essa nova lançamento, hein Estourou papá Rapaz, que música massa Obrigado, Paulinho, pressão dos paredões Obrigado, Paulinho, pressão dos paredões